Olá, sou o Pedro Pardal, sou enfermeiro de cuidados gerais da cirurgia geral e gastroenterologia no MPO de Lisboa. Estagiei neste serviço enquanto aluno de enfermagem, adorei os cuidados que fazíamos aqui, o trabalho em equipa que aqui se fazia e senti uma vocação, uma energia especial em vir aqui para aqui trabalhar e tive a sorte depois de conseguir trabalhar aqui agora enquanto enfermeiro. Trabalho há cerca de dois anos, este foi o meu primeiro trabalho. O que me atraiu mais para vir trabalhar para este serviço foi o cuidado direto aos doentes que têm a doença oncológica, porque o impacto que o cancro tem na pessoa e na família é significativamente complexo e grande e eu sempre gostei de fazer a pequena diferença e o cuidado direto na relação, na comunicação e no cuidado prático dos cuidados de enfermagem ao doente e à família e neste serviço em particular há um grande enfoque especial nos ensinos, na relação com o doente, na promoção da funcionalidade do doente e na capacitação tanto do doente como na família num processo de saúde-doença que o doente está inerente. O MPO é uma grande escola. Nós aqui conseguimos aprender holisticamente o que é pessoa e o que é que nós somos enquanto profissionais e conseguimos desenvolvermos a nível profissional significativamente. Eu trabalho há cerca de dois anos nesse serviço e sinto que ainda estou a aprender continuamente neste serviço e sinto-me todos os dias parte importante e que fiz a diferença na vida de alguém. Isto era fundamental para mim enquanto aluno de enfermagem, enquanto futuro trabalhador na altura e aqui sinto-me concretizado em termos de fazer a diferença com o meu conhecimento e com a minha prática. Legenda Adriana Zanotto